Oi gente, estamos ao vivo e olha, eu tô mostrando pra vocês o seguinte As pessoas estão todas lá dentro do estúdio assistindo os shows E eu tô aqui fora fazendo minha sessão de autógrafos com a galera que tá chegando Mostrando pra eles um pouco da minha poesia Porque antes de tudo, antes de eu querer, claro, vender pra ter o meu ganha-pão Eu acho que eu não posso esquecer o principal Que é esse papel de socar as pessoas E como que eu vim pra chamar essa menina pra estar conversando com ela? Eu estava recitando pra outra menina, que foi a Camila, que levou um livro Que até conhece as pessoas do Rio de Janeiro E a Camila simplesmente, ela escutou a Camila e disse Ela também disse que você estava emocionada ali chorando com a poesia Então eu falei, nada mais justo do que a gente escolher uma poesia desse livro pra ler pra você Então ela escolheu a poesia que foi lançada ontem, relançada na Bienal de São Paulo Que se chama Face a Face ou Ser Palavra Que é o nome até do meu novo programa, que vai pro YouTube E a poesia que ela escolheu se chama, em primeiro lugar, qual o seu nome, né? Rebeca Maria Rebeca Maria, né? Nome de artista, você é artista? Ainda não Ainda não, Brasil Ainda não Mas se declara em algum momento que é importante A chuva inunda meu coração Eita Quem consegue aquela porta ali? É porque eu comecei a ler, a abrir, a ler a porta, o som tá vindo todo pra fora Ah, já encostou Obrigado Vamos lá então, gente Gente, a poesia que eu vou ler pra ela, que ela escolheu foram duas A primeira é A chuva inunda meu coração A chuva cai E meu corpo vai junto E aos poucos E aos poucos vejo meus pés afundando no meio da poça Sem vontade de prestar atenção Cada gota vai inundando meu corpo Até chegar no meu coração A chuva cai E a minha alma vai junto E aos poucos vou perdendo a vontade de sonhar Já que as chuvas levaram meu amor Cada gota te pegou pelos braços E arrastou pra longe de mim E assim A chuva conseguiu inundar o meu coração A chuva cai E leva meu corpo junto Vou sendo arrastado Vou sendo levado como se não tivesse destino E tudo começou Com uma simples gota Essa gota foi arrastando meus sentimentos Arrastando meus amores Arrastando as minhas esperanças Arrastando-me Até me enfraquecer Inundando o meu coração E aí, minha amiga? Ai Ai, o que? Gostou? A coração doeu já Doeu? Era isso que você esperava das regras da poesia? Ah, eu acho que sim Bacana, né? Não esperava nada, mas... É a resposta, de repente, do que você também não tá esperando Sobre o autor, né? E qual a diferença de você ler uma poesia E de você ver um autor lendo a poesia pra você? O autor recita Parece que sai de verdade Sai com mais força, né? E ainda mais dá pra ler a sua interpretação É, bacana Ela escolheu mais uma, gente Vamos lá, qual o número, você lembra? Trinta e nove? É, trinta e nove Vamos lá Sabe que as poesias desse livro eu quase não leio Não sei porquê, não sei porquê eu acabo lendo mais os outros E eu tô tendo um grande compromisso Porque são poesias, se você reparar, ó Dois mil e sete Que é de um tempo onde até a minha forma de escrever era outra Até a minha forma de ler Então, assim, pra esse livro aqui, o Pedro Zidões Eu leio poesias mais rápidas Esse aqui são poesias mais pausadas, mais centradas, né? Vamos lá, a próxima poesia que ela escolheu se chama Me diga, espelho Espelho Por que diante de ti sinto-me tão frágil? Espelho-me em você Você é espelho Mas Eu não consigo ser o que tu és Tu refletes a beleza dos olhos de quem te vê Calma aí Então eu vejo a beleza que é em mim? Então eu vejo você? Mas se você reflete aquilo que sou Então eu não vejo você, eu vejo eu E se eu vejo eu E se eu quero ser como você Eu nunca conseguirei ser como você Mas o que eu quero ser, afinal? Quero ser o ser que sou E que vejo através de ti Ou ser aquilo que o espelho não pode me oferecer Quando eu não estou mais diante de ti Por favor Por que não responde? Manda E diga, espelho E aí? Não vou ficar emocionada de achar as câmeras Ah não, não vai chorar não, Brasil Pra não dizer que esse poeta aqui Só quer tocar o coração das pessoas Eu vou ler uma poesia engraçada pra você Pode ser Mas maldade está na sua cabeça Eu sou uma pessoa pura e imaculada Ok? A poesia que eu vou ler pra você se chama Chau chau tá bom? Eu te disse Lá vai lá direito Você quis dar boi nela na piscina E olha agora Tá toda molhadinha Vermelhinha Babando Fala com ela e pergunta Chau chau tá bom? Anda amor, pergunta Ela não se mexe nem vibra com sua voz Será que perdeu atenção pela vida? Reage Deixa eu meter o dedo nela Amor, eu não sinto a respiração dela Amor, precisamos de levar a chau chau pro médico Antes que as crianças cheguem e notem Que a pobrezinha da cadelinha está desmaiada Não sou besteira né? Meu Deus do céu Viu? Pronto, vim rir Poesia não só pode chorar né? É E aí, gostou minha amiga? Amém Então tá bom, vamos se despedindo aqui Eu tenho um lema tá? E esse lema se chama Se tens um dom seja É, eu conheço uma amiga que eu acabei de chorar É verdade Chorar né? Ó Um, dois, três Se tens um dom seja Tchau gente Então tchau meu público Tchau gente Tchau, obrigado É isso amiga Tchau gente